Fala pessoal, tudo bem? Estou eu e o Judá aqui, num lugar muito especial na cidade de Paranavaí Fazendo algo muito, muito importante Eu quero mostrar pra vocês, é não é Judá? É verdade turma, estamos num lugar muito especial Vocês vão dar uma olhada, olha só Pessoal, olha só onde eu estou Ó, essa aqui é a fábrica Da... dos meus amigos irmão João Irmã Vera Pessoas muito especiais São eles que estão fazendo O boneco de pelúcia e fantoche do Judá Pra chegar até você, ó Olha que legal Eu pedi autorização pro irmão João O lugar aqui é incrível Tem cada projeto um mais bonito que o outro Olha isso aqui Ó, quantos corações, quantos bonecos Não vou filmar Ó, aqui é só amor, ó Quantos corações, o nosso amigo aqui Olha que coisa legal Aqui pessoal É onde faz o corte Dos materiais Pessoal, a coisa é incrível Vocês precisam ver Olha só Quantos bonecos tem aqui Ali embaixo, ó É onde faz o enchimento dos bonecos, ó Olha a quantidade Eu vou falar Vou falar um negócio pra vocês É ou não é, Judá? A qualidade dos bonecos É incrível E Deus preparou o melhor lugar Pra gente poder fazer O boneco do Judá E eu tô muito feliz Eu vou mostrar pra vocês também A pessoa que Deus escolheu Pra poder fazer a modelagem do Judá Nosso amigo, ó Que faz o enchimento, ó Aqui que ele enche os bonecos, ó Ó as espumas Olha quanta coisa Agora eu vou mostrar pra vocês O Judazinho É ou não é, pessoal? Tá ficando demais Vocês vão adorar Olha que legal Não sei se vocês sabiam Como é o processo, ó Eles cortam aqui, ó Isso aqui é a máquina de corte, ó Faz o corte dos tecidos Ó, ó quantos bonecos Vamos chegar aqui Ó Pessoal, é muita emoção É muita emoção Porque a gente chegou no lugar Onde tá sendo feito o nosso Judazinho Olha só E olha quem eu encontro aqui Câmera Essa daqui É a irmã Ruth Uma querida amiga É ela que é A desenvolvedora da modelagem do Judá Olha que incrível que ficou Esse é o nosso Judazinho, ó Feitos pelas mãos da Ruth Só ela sabe o quanto a gente sofreu, né, Ruth? Pra chegar Ó Dá honra quem merece honra Ó Essa é a Ruth Ruth Obrigado por tudo, viu Eu tô muito feliz Você conseguiu fazer eu Igualzinho a mim mesmo Ó, pessoal Eu tô muito feliz Esse aqui é o boneco Ó que lindo que ficou Ó E aqui atrás Você vai poder pôr a mão, ó Aqui atrás do boneco Aqui, ó Onde a gente vai colocar Uma caixinha de som Bluetooth Pra poder tocar E você poder ouvir Os bonecos Tô até perdido É Você manipular o Judá E contar as histórias Pros seus filhos Sobrinhos Ou na escola Ou nas igrejas Onde o senhor quiser que o Judá alcance Tá bom, pessoal Tô muito feliz Em breve O Judá vai estar podendo chegar até você Graças Ao nosso Papai do céu Que permitiu E que Permitiu que fosse feito nesse lugar Com essas pessoas E ele escolheu As mãos Da nossa querida Ruth Deixa eu mudar a câmera de novo Pra modelar o Judá Então Mãos abençoadas Glória a Deus Pessoal, é isso aí Um grande beijo Tchau, pessoal Até a próxima Até mais, pessoal